Galera, tudo bem com vocês? Tô aqui trazendo mais um vídeo bem rápido de Clash Royale Que tipo, tá, olha galera, eu vou para a Arena 4 já Sim, é isso mesmo que vocês estão pensando, eu vou para a Arena 4 Bom galera, tem uma carta grátis, olha só tem um balão pra comprar Mas eu não tenho, né, que merda Bom galera, um bugão Wi-Fi do meu pai Isso Isso Não Vamos lá galera, vamos lá Mano, uma carta Mano, eu quero muito, tipo, que não seja Vamos abrir um baú de ouro então Não, não, vamos ver Vamos ver quanto que falta aqui Galera, é, olha 3, 2, 1 e Uou, uou, fúria Toma, e uma carta que eu não tinha Puta, aqui pariu Eu preciso De Mas eu queria comprar esse daqui, mano Falou Ah É galera Esse foi um vídeo muito rápido Valeu, só para ver Só para vocês verem a carta aqui A Vim Épica Valeu, deixa o like e se inscreve no canal Tchau 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 Tchau